Canto o mundo não gosta Canto o meu universo desmonta Canto que as tropas abandonam Que meus sonhos param na ponta Copa-lhe pena, queis meus troféus Sem que as manos, queis que de mel Sem certo toma conta minha céu Sem conforto na zona Canto o peruquinhos ponta-lheira Canto que julga no pó noela Mundo e boca a flama nos prometa Deus livra nunca, nunca Canto a história que maldade inventa Canto os sonhos põe na minha pimenta Mano toma banho da água penta E canto uma machura Só penso Mano pide só penso Polizano só penso Mano pide só penso Põe tudo pra street Põe tudo pra street Rua sur o Tachín Rua sur o Tachín Mano espete que vi Mano espete que vi Mano espete de ru Lua Continua na luta Limbe Pecos tem que te cur Hoje Inveja tem que licua Gueto Hoje tem que te bu Deste tempestade E cai Orações de uma mãe Não te deve então por seco E tudo o que a saudade Os que voem canto son Deixa bater forte Ele é na beco Trabalha duro na silência Ignorância que delude Qual é o forte de sucesso E ao que a escrita Põe a boca Ela bate limpa pra mãe E na moça tudo não comece Mão espete que vi Camões Continue Eu só se vendo, eu fico ali E aqui o mundo não gosta Pô mora e o brilho que eu ligar Com o ferro tá ganha alegria Amanhã com a fadiga tá tigar Cuidado com que as energias Que as que pouca e que eu esqueci Comparar, acreditar nos sonhos Pô mora e não tem que te vencer Só penso, só penso Pô no filho 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 só penso Obrigado.